Olá meninas e meninos, sou Magnane Sena do canal Havaianas Bordadas. Olha que maravilha gente, que eu aprontei esse final de semana para gravar para vocês. Uma florzinha simples de fazer, mas que tem um efeito maravilhoso. Olha que linda que ficou. Eu não achei que essa flor fosse ficar tão linda. E olha a lateral dessa sandália, que coisa mais delicada e linda, tá? Linda mesmo, eu amei essa sandália, achei ela. Nossa, assim, eu acho que em menos de 5 minutos você faz essa florzinha. Então vamos lá? Rapidinho, vamos. Vocês vão precisar de pérola 4, eu usei a pérola 4 creme, vão precisar da pérola número 8, tá? O fio de nylon eu usei o 40, tá? 40. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pedacinho, ela é feita assim, ó gente, ela é feita assim, pétala por pétala, tá? Vocês vão colocar no fio de nylon, tá? Uma pequena, uma grande, uma pequena, uma grande, uma pequena e uma grande. São 3 pequenas e 3 grandes, assim, ó, tá? Aí vocês vão chegar aqui pra pertinho aqui, ó. Vai dar um nozinho, tá? Aqui. Nossa, eu amei, eu adoro coisa bonita e fácil de fazer. Dá um nozinho, os dois nozinhos, tá? Aí você pega essa, eu faço assim, ó. Tá vendo aqui, o nozinho aqui? Eu vou passar essa cola que eu tô passando aqui, até que bonde. Passar assim, ó, só melar pra ela não sair. Você pega o paletinho e vai esconder ela aqui dentro, ó. Puxa aqui, ó. Pronto. Aí isso aqui não solta de jeito nenhum, gente. Pronto. Esconder o nozinho com a cola, corta o pedacinho. Olha pra você ver que coisa maravilhosa essa florzinha. Passa o nylon aqui, tá? Passa aqui, aqui. Pronto, né? Agora vocês vão contornar com a pérola pequenininha. Vocês vão colocar quatro, pérola número quatro, uma, duas, três, quatro. E vai passar aqui, ó, por dentro desse aqui, tá vendo? Ó, aí você vai contornar, olha que linda. Vamos colocar mais quatro. Um, dois, três, quatro. Passa aqui dentro da menorzinha. Você tá formando as pétalas da florzinha, tá? Eu acho que aqui, ó, a gente pode colocar até mais um, pra não ficar sobrinho aqui, ó. Vamos colocar mais um aqui. Aí passa aqui. Aí, ó, tá vendo? Ficou certinho. Cinco pérolinas. Vamos colocar cinco que é melhor. Agora na outra. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos passar aqui. Tá vendo? Ó. Mais cinco. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Formou a pétala, tá? Vocês vão passar aqui. Vou passar aqui no meio dessa. É a agulha. Tá vendo? Pronto. É só isso, gente. Olha. Agora uma aqui. Olha só. Vai ficar assim. Aí vocês arrematam. Dá um nozinho, tá? Coloca um fiozinho de cola. E agora, vocês vão, a pétala vocês vão formar assim. Pronto. Tá formada. Agora nós vamos, nós vamos, eu vou colocar, vou pegar um pedacinho de fio de nada, que não precisa ser grande, nós vamos formar a, pronto. Agora eu faço assim, ó. Por exemplo. Aqui nessa voltinha, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Formou a voltinha aqui. Vocês vão colocar. Aí vocês vão formar cinco pétalas dessa. Vocês vão fazer cinco. Vão colocar uma pétala. Eu gosto de colocar assim, ó, tá? Coloca uma pequena entre elas pra dar um espacinho. Eu faço assim e acho que fica muito linda. Vou pegar outra florzinha aqui, ó. Passa ainda assim, essa pétala do meio. Coloca outra pequena. Tá? Outra pétala. Essa pétalazinha que fica aqui, ó, na pontinha, assim eu passo nylon por ela. Tá? Outra. Vamos colocar assim. Coloca uma pequenininha. Aqui, ó. Nessa pontinha aqui você coloca passo nylon. Aí. Passo nylon. Vamos colocar assim. Quatro. Mais uma bolinha. E mais uma pétala. Um. Só aqui nessa primeirinha aqui, ó. Cadê, 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 cadê aqui? Afasta ela assim um pouquinho e passa. Pronto. Aí vocês vão formar assim, ó. Vamos colocar mais uma peruzinha aqui. Vamos amarrar aqui nesse nozinho aqui, ó. Olha que linda, gente. Fácil demais. E você pode brincar. Você pode usar na flat, pode usar na gun, pode usar na top, pode usar na slim. Aqui eu gosto de dar uns três nozinhos, tá? Aí pronto. Aqui nesse nozinho aqui, nós vamos colocar um pouquinho de cola. Essa cola aqui, porque eu teria aquela seca transparente. Você põe um pontinho de cola aqui, ó. Pra não soltar. Pronto. Olha que linda que é essa pétala, gente. Aí aqui você põe uma pérola no meio. Olha que linda que ficou. E aí você pode usar. Essa aqui já tá pronta. Você pode usar. Você vai fazer essa maravilha. Eu achei essa sandália maravilhosa. Minha mãe, ela é meio extravagante. E aí ela me pediu uma sandália com duas flores, que ela acha linda. E realmente ficou a coisa mais linda do mundo. Olha. Tá vendo? Olha. E aí depois eu vou ensinar pra vocês essa traminha aqui, ó. Que é linda. Fácil de fazer. Tá vendo? Olha. Como que é linda essa sandália, gente. Olha, olha. Olha que coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Eu sou Magnana Senha do canal Havaianas Gordais. 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 Obrigado.